Fala galera, beleza? Hoje a gente está com o Daniel Grande aqui, depois eu vou apresentar melhor ele para vocês e a gente veio hoje aqui no mercado para ensinar vocês a escolher uma carne de qualidade para vocês assar. Hoje o tema do nosso vídeo vai ser canha, né Dani? Quase ninguém gosta, né? É famosíssimo. Quisem ser a rainha, né? Ficou entre ela e a costela, vou falar a verdade. Nossa, sensacional. Uma bela de uma disputa, né? Vamos falar a verdade. Legal demais. Mas hoje sim a gente vai falar da picanha que todo brasileiro gosta, né? E aí que estava uma coisa. Será que todo mundo sabe escolher uma boa peça? É isso que é o que a gente vai tentar passar para vocês, galera. A picanha tem vários tipos de picanha que você pode escolher, tá? Mas a gente vai passar para vocês algumas dicas para você escolher o seu porte. Porque ela vem embalada a vácuo e aí geralmente tem coisas que ela acaba emitindo e você não consegue visualizar, né? Então a primeira coisa que a gente vai dar de dica para vocês é o vácuo. No caso essa daqui, se você perceber, já perdeu o vácuo, tá vendo? Então isso daqui... Bastante líquido. Bastante líquido. Exatamente. Já é uma carne que não é uma carne legal de você estar levando para sua casa porque soltou bastante líquido. Toda a carne que você pegar e tiver bastante líquido no saquinho é uma carne que você deve evitar, tá? Um outro ponto seria na hora da manipulação da picanha. Se você for ver aqui, tá vendo? A gordura dela judiou um pouquinho. Deu uma lasca aqui dos dois lados na gordura, tá vendo? Já não tá mais aquela camada uniforme. Não fica uma camada de gordura legal e não é uma carne boa para você levar. Vamos falar das boas? As boas, Dani. Ó, dá uma olhada nessa daqui. Você já pega o vácuo, já tá bonito. Tá ligado? A capa de gordura já é bem diferente daquela, uma gordura mais uniforme. Manter aquele triangular da picanha que é o ideal, né? Que ela também já, você vê que já não tem uma uniformidade na geometria dela. Peça da carne. Mas a gente sempre toma cuidado também que o pessoal anda bem malandro. Eles andam fazendo o que agora? A picanha de alguns jeitos pra gente ver se é mesmo a picanha ou vem um a mais, né? Vamos dizer aí. Vendo pelas veias. O pessoal tá costumando fazer o que? Colocar a etiqueta na parte da carne. Pra quê? Porque daí você não vai conseguir ver onde estão as veias. Normalmente o pessoal sempre colocava aqui na gordura. Pode ver, quase todas as carnes estão sempre na parte da gordura. Já a picanha, galera, mete a etiqueta onde? Atrás. Atrás da carne. A gente não conseguiu ver. Então, nós temos que tomar cuidado também. Outra coisa na carne que a gente pode ver é o marmoreio. Mostra aqui pra ela. Ó, tá vendo? O vácuo tá perfeito dessa carne. Tá vendo? Pouco líquido soltou. E aqui você já consegue ver no lado da carne o marmoreio dela. Tá vendo? Quanto mais marmoreio tiver, quanto positivo. Exatamente. É garantia de que você vai ter uma carne extremamente úmida, suculenta e gostosa. Tá bom? Tem mais alguma coisa, Dani? Acho que é isso, né? Acho que o principal é isso. Capa de gordura, um dedinho. Capa de gordura. De gordura. Vê se ela não tá judiado. Às vezes na hora do refírio o pessoal vai passar daquela judiada na gordura. Exato. Tem um método que dá pra fazer também, só que um contraste fica muito mais difícil. Você ir passando o dedo. Quando for, tipo assim, muito gravante, você vai sentir que o seu dedo vai subir. Porque é outro músculo. Ah, entendi. Legal. Legal. Então você vai conseguir sentir o outro método. É mais difícil quando ele tá embalado a vácuo. Então quando você tem um vácuo assim, é mais justo. É bem mais fácil. E aí você também tá ficando ainda mais solto. Você pode continuar. Essa é uma peça muito simples. A gente vai conhecer. Legal. Vamos levar lá então pra gente passar ela? A gente vai levar lá. E aí a gente mostra o resultado pra vocês. Fechou? Beleza? Valeu, galera. Valeu. Salve, galera. Beleza? Olha que sensacional que eu recebi aqui do pessoal da Nativa Woods BR. Dá uma olhadinha aqui de louco. Linda tábua. O Ricardo mandou pra gente. O Kleber conversou com ele lá. Obrigado, Kleber. Obrigado, Ricardo. Uma tábua sensacional. Linda, linda, linda. Valeu. Um abraço. Pode continuar. Salve, galera. Tudo bem? Estamos hoje com mais um vídeo no canal. canal do Fofo. Queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando o canal. Curtindo todos os vídeos. Dando joinha. Hoje nós vamos começar com um novo quadro. O Fofo tá fazendo um novo quadro no programa. O quadro Fofo com Vida. Hoje nós estamos com um cara sensacional. Um amigão meu. Que eu fiz aí nesses eventos e festivais que a gente faz pelo Brasil. E o cara é um cara sensacional. Eu falei, tudo, velho. Vou falar do cara, mano. O Fofo. 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 Hoje ele vai estar com a gente aqui. O que a gente vai fazer hoje, Dani? Já vamos dar de letra assim? É. Vamos mostrar então? Vamos. Então vai. Essa belezinha aqui, ó. Sensacional. Sabe o que é? Sabe o que é? Picanha. É a rainha da bateria. Hoje nós vamos fazer um quadro sensacional de picanha pra vocês, galera. A gente deu a dica pra vocês aí no mercado. Pra vocês escolherem uma peça boa pra vocês laçarem. E agora a gente vai pôr a mão na massa. Vamos assar ela. Poder ir lá e escolher. A gente vai ensinar ainda dois métodos pra fazer, né, Fofo? Exato. Dois jeitos pra você aí poder fazer e impressionar no seu churrasco aí. E deixar de fazer aquela picanha sem graça. É. É isso aí. Beleza. Vamos lá? Vamos abrir a batida. Então, galera, a gente abriu aqui as duas picanhas. E agora o Daniel vai falar pra vocês um pouquinho. Porque tem uma certa diferença, né? Como que é, Dani? A relação da picanha, tamanho, não tem tamanho. Como que é? Essa coisa de tamanho foi muito desmitificada, né? Vamos dizer assim. Antigamente tinha. Antigamente, sim. Aqui, hoje em dia, a gente teve uma grande evolução na questão de genética, parte de nutrição animal. Que, com isso, sim, a gente consegue atingir peças maiores. Então, o gado tá maior, né? O gado tá maior. A gente consegue até um abate mais cedo, precoce, vamos dizer assim, com um gado aí mais evoluído, vamos dizer assim. Por questão da genética. Legal. E porque, hoje em dia, muita gente, essa ideia pessoal ainda mais antiga, assim, eles tinham que falar, ah, picanha passou de 1,2 kg, 900 gramas, é gado velho. É boi velho. Boi velho. Boi velho. Ou então tem uma outra coisa que eu sempre escuto falar, picanha com a gordura amarela. Isso é outra coisa que eu sempre escuto. Muita gente também sempre fala que, ah, gordura amarela é o quê? É gado velho. Negativo. O que diferencia a gordura amarela da gordura mais branca é que o gado, ele foi a pasto ou a confinamento. Exatamente. É isso que diferencia. Obviamente, sempre tem aqueles que vão querer empurrar o gado velho, isso. Aí só que você tem que saber a procedência que você tá comprando, né? A marca, a qualidade, o lugar que você tá comprando, como a gente mostrou, né? Aham. O lugar que você escolheu. Porque ali na etiquetinha atrás, né, você consegue ter tudo, as informações. Tem alguns que você consegue ter rastrear, você consegue puxar toda a genética. Mas bem mais completo, né? Bem mais completo. Isso é legal. Então essa é a principal aí. Então, gente, gordura amarela não é gado velho, tá? Não é boi velho. É... Pode ser porque ela foi a pasto e aí quando ela é uma gordura mais branca é porque ela é confinamento, tá bom? Por causa da graminha aí, ela interfere na coloração da gordura. Legal. Uma coisa principal. Mas a regra, a regra mesmo da picanha, o que que é então? A gente sempre tem que ver. Por causa das três veias, né? Que a três veias, né? As três veias. A gente vem aqui, ó. A gente até deu uma dedada aqui nela. Deu uma dedada aqui na terceira veia. Deu uma dedada aqui na terceira veia. Então a gente tem o quê, ó. E se a gente conseguir olhar bem de perto, se a gente passar o dedo, vocês vão ver que aqui, ó, ele tem uma subidinha. Você consegue notar uma diferença nesse... Uma musculatura diferente. Uma musculatura diferente. Dá pra notar bem aqui. E aqui, do ângulo de visão que a gente tá tendo, a gente consegue perceber que você tem aqui, ó, uma linha. Essa linha aqui é outra parte do músculo. Show. Tá? Então, esse é um jeito. É... Aqui também, ó. Aqui ela já tá... É que essa daí é a baixa. É, essa aqui já tá excelente. De qualidade já tá bem... Não tem nem o que falar. Mas o principal é esse aqui, então. Vem aqui. A gente tira isso aqui. Isso aqui não é picanha. Legal. Show. A gente vai comer também, né? É. Então, vamos lá. Mestre se prepara. Foto. Além da picanha... Rapidinho, antes da gente falar o método. Além da picanha nós vamos fazer... Verdade. Vamos fazer um acompanhamento. Picanha, né? Acompanha bem com tudo. Só que... Uma coisa que brasileiro também ama. Picanha. Uma coisa que também brasileiro sempre ama em churrasco. Vinagrete. Vinagrete. Que sabor. Dá um gostinho, né? Dá um gostinho. A gente tá usando uma lenha também aqui. Vai dar um defumadinho. Sensacional. Que fica sensacional. Então a gente vai grelhar todos esses legumes. Legal. E aí a gente vai fazer o nosso vinagrete com o vinagrete. Show. Show. Vamos lá. Então a técnica a gente vai ensinar pra vocês. Duas formas. Forma tradicional. Que você... Da picanha ainda em natura, crua. Faz os steaks e vai pra grelha. Tá? A gente sempre gosta, né? De orientar uns dois dedos. Isso mesmo. Braseiro de cinco segundos que a gente fala. Coloca a mão cinco segundos. Dois dedos ali. E a outra a gente vai fazer selando. A gente coloca primeiro a carne pra baixo. Deixa ali uns quatro, cinco minutos. Gordura pra baixo depois. Na hora que colocar a gordura pra baixo. Aquela dica que eu já dei no vídeo anterior. Tomar muito cuidado. Porque gordura começa a pingar no fogo. E tudo que pinga dá as labaredas. A labareda pode incendiar. Se você tiver com duas ou três picanhas ao mesmo tempo. Porque acaba pegando fogo na grelha ali. É arriscado. Tem muita gente que às vezes até joga água. Pelo amor de Deus. Não me jogue água. É o fato disso, né? Combustível pro fogo. Dica. Quer apagar areia, cinza. Exato. Usa essas coisas pra apagar mais fora. Aquela cinza bolha, né? Que toma no churrasco. Muita gente joga fora. Eu mesmo. Guardo numa sacolinha. E às vezes vou utilizar e deixo ali do lado. Porque se pegar fogo é só pra você jogar cinza. Jogar na... O Brasil ali. Melhor você apaga. Mais esposa de água, pelo amor de Deus. Exatamente. E cerveja também. Porque você vai estar jogando no link do precioso. Jogando fora. Exato. Show. Então vamos lá. Corta aí então, Dani. Eu vou fazer essa daqui. Manda ela pra lá então. Vamos lá. Tá. Aqui eu vou ensinar o pessoal fazer em tira então, né povo? Vamos lá. Fazer um jeito diferente então também? Bora. Pessoal, ó. Uma coisa da picanha. A melhor parte da picanha é aqui ó. O finzinho dela. Quando a gente pega pra cortar normalmente a gente costuma cortar como? Ou dia 5, que é o mais tradicional. Ou na diagonal. Aqui eu vou ensinar um método pra vocês que eu gosto de fazer porque daí a gente tem proveito total da picanha e não fica aquela bundinha dela, vamos dizer ali. Tá beleza? Então é bem fácil e simples de fazer. Como o Fofo já disse, dois dedos. A gente vem. A gente vai cortar ela de comprido. Fazer ela em tiras. Dois dedos. Passou a faca. Não tem segredo. Normalmente, cara, a peça vai dar uns quatro steak aí. Sensacional esse método, né Fofo? Estou legal demais, cara. Suponto isso daí, Dani, é que você já corta a fibra também, né? Já. Aqui você cortou ela totalmente. Porque depois você vai cortar aqui e aí você vai tá cortando a verdadeira duas vezes, né? Porque às vezes o pessoal corta na diagonal pra depois só na hora do steak cortar, né? É. Então aqui não tem erro. Porque às vezes o pessoal, pô, mas que lado que eu corto fibra? Eu corto contra fibra? A favor da fibra? Porque se você cortar a favor, depois na hora do steak ele vai tá contra, né? É, exato. E tudo isso. Então aqui você já resolve seus problemas. Já corta o problema. É, você aproveita a picanha inteira. Não fica aquele pedacinho que... É o melhor e sempre fica pro churrasqueiro. Sim. Isso é justo, né? É chamado de picanha nobre, né? É, isso é justo. Aquele pedacinho é o melhor. Então aqui ó, a gente aproveita tudo dela, beleza? Vamos lá. Mostra aqui, Zapa. Ó. Fogo, como o Fogo falou. Aproveitando 5 segundos. E... Coloca ela aí. Fogo. Ponto da carne. Ponto da carne aí vai do gosto do pessoal, né? É, isso aí. Mas aí, o que que a gente recomenda sempre? A gente recomenda sempre... Quanto mais tempo ali no braseiro, você vai dando o ponto maior. Mas o ponto correto de você... Não o ponto correto, né? O ponto que a gente indica você comer ela por uma questão de maciez e suculência, é sempre um ponto, um ponto menos. Ela vai estar quanto mais bem passado, mais dura as fibras, né ô Dani? É, isso mesmo. E menos líquido, né? Sem mais, né? Porque, pessoal, quanto mais tempo ela ficar ali, mais líquido ela vai perdendo. Então, líquido é o que pra gente? O suco da carne. Sabor, suculência. Então, a gente não quer perder isso. Exato. Obviamente. Vai do gosto. Meu gosto. Sempre ponto, só pelo menos ponto menos. Exato. É muito bom. Só que um bom bem passado leva de 15 a 20 minutos pra você fazer na minha boca. Exatamente. É isso que o pessoal sempre é. Fazer um ponto mais, por exemplo. O pessoal coloca fogo, coloca a carne ali, vai torrar ela. E não vai chegar no ponto bem passado. Esse é o grande problema, gente. Mas a gente vai servir aqui no ponto, ponto menos, que pra mim é o melhor que tem. Ô, Poffe, me conta aí o que você fez ali na gordura. Ali na gordura ali, ó, eu fiz um, a gente chama de escama de abacaxi. Pega ali, zapo. Vou mostrar pro pessoal. Passei a faca nas direções aqui, ó. Depois a gente fez um quadril pro outro lado. Na hora que nós virar, a gente vai deixar o distante aqui uns 5 minutos que eu vou deixar na cabeça, depois que eu vou virar ela, e você vai ver que bonito que vai ficar isso ali. Porque vai dar aquela dourada na gordura e vai ficar pele de abacaxi, a gente chama, né, mesmo. E ainda mais uma coisinha nesse corte que vai ajudar. A gordura, como ela é uma camada maiorzinha, uma coisa que a gente sempre encontra problemas unificantes, a gente vai comer a carne. Tá no ponto que a gordura ainda tá cru. Exato. Você sente aquele sabor. Então fazendo isso, vai ajudar que o calor atinja com mais facilidade o interior dessa gordura. Então vai ajudar aí na descrição também, tá gente? Exatamente. Show. Então aqui, quanto tempo você vai deixar o steak ainda ali? Cara, vou deixar uns 2 minutinhos e meio cada lado, dar um brasil bom. Uma dica, pessoal, que às vezes eu penso que muita gente fala, ah, que hora que eu vivo a carne. A gente já tá acostumado, então a gente vai pegar e vai virar. Uma dica, a hora que a carne estiver aqui, você vai perceber que vai começar a subir o suco aqui dela. Exato. Vai virar tudo pra cima. Vai virar tudo pra cima. Então é esse momento que a gente vira, e aí subir de novo a gente tira. Aí é o ponto ideal. Não tem como você errar. Isso é só o quentei. Aconteceu, Vitor. Não sei se a gente tem que ir muito grande e o fogo esteja muito forte, tá gente? Caso da parte. Mas aqui, subiu, virou, subiu, subiu, tirou. Espera chegar no ponto, a gente tira pra descansar. A carne, ó, que ela descansa, vem pro momento que ela vai chegar no ponto, tá? É, esse foi o lance que eu cheguei a falar pra vocês no vídeo, é o que o Dani explicou. Temperatura embaixo, a água tende a tentar fugir pra cima. Daí você vai virar. A hora que você virou, acontece a mesma coisa, ela vai tentar fugir. Se você tirar e já cortar, você vai largar tudo na tábua aquele líquido. Então é por isso que a gente deixa uns dois, um minuto, dois minutos descansando ali, que daí o líquido já se volta com as fibras por igual a uniformemente e aí a gente saboreia. Gente, isso não é mito. É verdade mesmo. Se quiser a gente pode fazer um pra mostrar. Vamos fazer o teste, é. A gente pode mostrar um. Você vai ver a diferença do tanto de líquido que sai quando a gente tira da grelha e já corta. Já corta. É gritante, isso é. A gente tá perdendo o sabor de suculência, como a gente já disse. Então a gente vai deixar aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos colocar os legumes na grelha pra grelhar. Daqui a pouquinho a gente volta com o resultado na hora de virar o steak. O almoço hoje vai ser ruim, porco. Hoje vai ser. Ó, a receita é bem simples, gente. A gente vai pegar. Cebola. Brasa nela. Cuidado pra não queimar, hein, gente. Tomate. Corta em rodelas, bem grossa mesmo. Pra ficar mais fácil. E pimentão. Gente, uma dica do pimentão. Quando a gente vai escolher o pimentão, não sei se vocês sabem, mas é de pimentão macho e fêmea. Sabia dessa, pô? Essa é nova pra mim, viu? Não sabia não. Você prefere o pimentão macho que o pimentão fêmea? Tô bom, acho que tem quatro na bundinha. Ah, boa. Porque é o pimentão fêmea, gente. É a bundinha. O pimentão fêmea tem quatro aqui, ó. Quatro bundinhas. Bundinhas não se falando. Quatro lados, olha. Fica mais fácil de ver. O que que diferencia um pimentão do outro? O pimentão fêmea, que tem quatro lados, ele é mais doce. Tem mais sementes e ele é mais doce. Então, é melhor pra fazer receitas assim. Já o macho, que tem três lados, ele é melhor pra cozinhar. Legal. Quando a gente vai fazer alguma receita, vai fazer um cogido, alguma coisa. Então, é mais indicado. Então, fica a dica aí. Top, legal. E a gente vai levar ele inteiro, gente. Quando a gente coloca o pimentão no fogo, ele vai soltando um líquido dentro dele. E esse líquido é o que vai deixar esse molho campanha gostoso, tá? Então, tem que ter cuidado não de cortar também pra não perder esse líquido. Coloca ele ali, pra trazer os quatro lados. Olha que show essa grelheta que ficou. Aí tá bem linda, hein? Ó, a grelha a gente já virou. Só enterrar agora o outro lado. E a gente já deu pra ver como ficou essa grelheta aí. Beleza. Valeu, galera. Então, galera, a gente deixou os steaks aqui, ó. Já ficaram quatro minutos. O steak ficou quatro minutos de um lado, quatro minutos do outro. A gente vai finalizar ele. Vejamos os legumes. E agora o Dani vai mostrar pra vocês o acompanhamento. Vai lá, vem lá. O tomatinho fez a crostinha. Engraçou. Vou colocar ele pra cá. Fechou. Tem que tomar cuidado com o tomate pra gente. Deixar muito tempo. Ele vai espatifar. Espatifar é uma palavra boa, né? Espatifar. A espécie é a cor daquela cor bonita. Sensacional. Olha que vídeo colorido, lindo. Ai, tá queimando meus dedos. Ai, ai. Ah, boa. Gente, eu vou levantar um pouquinho a outra ali, a gordura agora, beleza? Vamos lá, finalizada na gordura do steak, que é aquela piscanha que já estava cortada. Agora, gordura, ó, tá meio branca aqui, tá vendo? Gordura pra baixo agora. Beleza? Aquela que a gente fez inteira, ó, a gordura já engredou de um lado, a gente já engredou a parte da carne também, então ela já está selada, já selou, agora a gente vai deixar ela aqui, da mesma forma que o steak a gente aguarda um pouquinho e eu vou tirar os steaks dela aqui agora, tá bom? Bom, gente, aqui os legumes cortados bem grosseiramente mesmo. Corta aí, ó, tomate em quatro pedaços. Corta aí, não precisa ter nenhuma simetria. Corta isso aqui. Agora, gente, ela já descansou aqui, a gente vai tirar o steak dela, tá? Então, cortar aqui, ó. Essa é a parte selada que eu falei pra vocês, ó. Ela selou do lado, selou a parte da gordura e agora ela volta pra grelha pra gente fazer aquilo que ele está fazendo com o steak já cortado. Então, são dois métodos, um selado e o outro steak direto na brasa, beleza? Vamos lá, galera, vamos tirar aqui, então, o Daniel, o steak? Já deu o tempo, gente. E, ó, muito importante, o steak a gente fez sem sal, né? Sem sal nenhum. Sem sal nenhum. Dá dica um pouco do sal, galera. O sal é o seguinte, galera, o sal, como eu venho falando, ele tem propriedade de desidratar tudo que ele entra em contato. Como a gente já deu a dica, o Daniel já falou, o lance de esperar, descansar a carne pra cortar, tudo por quê? Porque a gente quer preservar o máximo possível o líquido dentro da carne. Então, o sal, a gente vai fazer a mesma coisa, sal só pra temperar no final, porque a gente quer deixar a carne o máximo úmida que der ali na grelha, tá bom? Então, vamos tirar dali? Vai lá, sua, que a sua tá pronta primeiro. Olha lá, abelha, as steaks do lado de cá, e as abelhas da feira inteira. Vou colocar aqui, ó. Lembrando, sempre lembrar de grelhar a parte da gordura, senão não vai ficar crua, hein? Exato. Olha que lindo. Sensacional. Top. Será que deu bom isso aí, pô? E essa aí, como é que tá? Fala pra mim. Aqui já chegou também, ó. Foi um ponto que a gente gosta, ó. A gente gosta de apertar ela também, galera. Tem um lance do baixo, senão, né, ô Dani? Um lance da mão. Mostra pra eles aí o lance da mão. Aqui é muito fácil, gente. Quando você tem dúvida, a gente já tá acostumado. A gente só de apertar a carne, já sabe o ponto que ela tá. Pra facilitar pra você, a gente tem um esqueminha com a mão. Cinco dedos utilizando. A gente vai apertar aqui. Tem algum nome pra esse músculo aqui da mão? É o... Desculpa do dedão aqui embaixo. É do dedão. É do dedão. O meu é meio uma mufadinha. É uma mufadinha aqui, ó. É uma mufadinha. Então, gente, a gente vai fechando ele, vai sentindo os pontos. Ele é aberto. É o mal passado. É o mal passado. E... Ah, bem passado. Perdeu uma carne. Brincadeira, gente. E bem passado. Então tá aí um truque pra você. Você vai, aperta aqui. E aí você vem... E aperta na carne. É a mesma textura. Mesma textura, gente. Dica show aí, hein? Beleza. Vamos cortar então, Dani? Corta aí. Vamos ver que ponto ficou aí. Tá com essa peça linda aqui. Acho que eu dei sorte, hein, fofo? Olha que linda! Olha só! É, gente. Olha aí, ó. A questão que a gente falou, a questão do ponto da picanha. Pra mim, os melhores pontos. É menos um pouquinho, se for possível, hein? Agora, pra finalizar, sal. A gente só vem jogando assim por cima, tá, galera? A gente tá utilizando flor de sal. E aí, será que tá bom isso aqui? Haha! Bandeja! Sensacional! Esse é o ponto mal passado, Zafa. Dá uma olhada aqui na diferença. O meio dela, ó. Vou pegar uma corzinha de sal. Corzinha de sal. Corzinha de sal pra finalizar. Hum! Será que tá bom? Ó! Nossa! Sensacional! Derretendo! Vamos empratar, então. E será? Como que é que a gente vai temperar esse acompanhamento nosso? Menos é mais essa... Show! Saladinha, molho... Normalmente é molho campanha, mas é... Show! Tá bom! Tá bom! Tá bonito, hein? Tá bonito! Colorido! Corzinha de sal. E aqui. Show! E... Azeite! Hum... Sem segredo nenhum. Bom! Azeite! Se quiser colocar um limãozinho também, aí fica a gosto. Sem segredo nenhum. Legal! Fácil, simples, gostoso. Pra acompanhar uma bela de uma picanha, né? Sensacional, hein? E aí, Zafa? Ficou legal? Maravilhoso! Então tá bom. Galera, queria agradecer, Daniel, por ter prestigionado a gente aqui no canal. Eu que agradeço. Muito obrigado pelas dicas. Agradeço a todos vocês que acompanham a gente aí, estão acompanhando o nosso trabalho. A gente tá fazendo um negócio muito simples. Mais de coração, né? Mais sim, de coração pra vocês. Se eu soubesse o quanto a gente se divertiu aqui. Hoje foi sensacional, cara. Tudo muito simples. O vídeo simples. A gente tá melhorando a cada dia. E eu conto com vocês. Beleza? É me esquecendo. Fofo, eu não podia vir e não trazer um presente pra vocês. Oh, que legal, cara. Muito obrigado. Aqui uma faca, ó. Sensacional. Da minha linha pra você. Que top. Deixa eu utilizar aí que... Olha lá, galera. Faca Soberana, gente. Quem quiser conhecer o Instagram aí, Faca Soberanas, da minha linha. Sensacional. Deixa eu utilizar aí que a gente sabe que é nossos instrumentos de guerra ainda. Cara, muito obrigado, cara. Olha que faca linda. Olha só. Uma 9 polegadas. Top. Olha lá. Linda a faca, Dani. Muito obrigado, irmão. Estamos juntos. Presente aí pra você. Valeu. Valeu, galera. Siga, compartilha, ativa o sininho e compartilha pra todo mundo aí, tá bom? Valeu, galera. Um abraço. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti